E uma coisa peço ao Senhor E a buscarei, eu a buscarei Que os meus pés estejam em tua casa Para sempre, para sempre Teu amor me sustenta Nas minhas praguezas Nas minhas praguezas E uma coisa peço ao Senhor E a buscarei, eu a buscarei Que os meus pés estejam em tua casa Para sempre, para sempre E o teu amor eu posso ser Pai Nas minhas praguezas Nas minhas praguezas Senhor Tua graça E uma coisa peço ao Senhor 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 Eu creio que você vai ser Eu creio que você não vai diferenciar Você vai sair cheio de medo Mas você vai sair daqui E diferenciar Reflectos brilhando Aleluia Aleluia Corresponde a Sede de Deus Senhor E Deus Senhor Oh Eu clamarei еще Amém. 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 Tua graça. Tua graça me passa. Eu sei. Senhor. Amém. 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 Estes estes são empacados Para sair Para sentir Seu amor Me Nas nossas pragueiras Nas nossas pragueiras Em força pragueiras de Deus Em força pragueiras de Deus Exalte-se a alegria, digno de honra, de glória, aleluia Obrigado Jesus